Música o pai aí pessoal tudo bem espero que sim sejam bem-vindos ao canal navegador tv hoje apresento a vocês mais o diferente de tudo que você já viu é em 27 turbo v3 versão que tem ícones do windows 11 e também tem aplicativos que normalmente a gente não vê no windows 7 então fique até o final do vídeo para gente conferir juntos essas diferenças tá a gente vai ver aqui o desempenho de esse cara tá 24 processos tá e a gente vai agora conferir também o consumo de memória tá 300 surpreendentemente e 68 megas tá e consumo de cpu sempre tá sempre fizeram aqui né às vezes só dá um a gente vai agora espaço em disco consumo de espaço em disco é tá 5gb consumindo 5gb né vamos conferir novamente 5gb ok é tamanho da iso vamos ver agora 1gb 1gb e 14 megabytes tá é o tamanho da iso certinho pessoal e a gente vai ver também é ruim ver mais detalhes sobre atualizações né de que que ano ela é é ela é um windows 7 pro né 6.1 viração do sistema sete sete mil sessenta e um serviço pac um pec um não copiar de 2000 2009 né e windows e 7 pro tá e editado foi muito otimizado né a transformação para o lado foi feita pelo grande solito tá se você quiser uma versão mais completa é conhecida mais como super você deve se dirigir ao canal o canal não é a comunidade lá no facebook né a página lá no facebook tá do windows light tá lá onde você consegue a super tá tendo aprovação lá tá certo aí você consegue acessar a comunidade lá tá bom pessoal então a gente vai ver aqui os aplicativos é o peito calculadora mas tem mais aqui algo diferente a gente não costuma a gente não vê no windows 7 é os aplicativos da discord tais como facebook instagram netflix spotify telegram whatsapp tick tock beleza esses aplicativos que é são né das vezes os mais recentes né pessoal que são mais atualizados então aqui você vai encontrar né esses aplicativos como também é o whatsapp aqui como vocês estão vendo o whatsapp o whatsapp aí a versão web fechou pessoal e a gente pessoal vai também está atualizando aqui os drives tá para que a gente possa ver conferir melhor os temas olha temos antivírus navegador e um programa aí para você descompactar arquivos os dados tá pessoal e temos essa ferramenta eu acabei de digitar aqui shift mais botão é direito do mouse né aí tem aqui o desempenho você consegue já aumentar em alto mas já tá com bom desempenho aí usando essa ferramenta fica melhor ainda só observar que eu digitei com o botão direito não apareceu nada mas com shift já aparece você consegue é que tá limpando a memória entendeu para diminuir mais mais ainda tá clicando aqui para diminuir mais ainda o consumo de memória tá usando aquela ferramenta tem assim um consumo de menor memória reduzido tá pessoal quando a gente usa essa ferramenta aqui tá bom pessoal então pessoal antes da gente conferir os temas olha de reduziu aqui ó como vocês estão vendo é uma reduzida aqui para 288 megas tá e a gente para conferir mais ainda o é atualização né e os temas a gente vai ver depois de gente sempre é importante você atualizar os drive aí para poder você ter um um resultado melhor na aparência dos temas né então sete do sete aqui sete aqui eu já acabei de estar lá e trouxe as atualizações também automaticamente e a atualização foi feita no dia 5 do do 6 tá pessoal dia 5 desse mês agora desde junho de 2023 tá bom pessoal e os ícones modernos aí como vocês estão vendo ícones atualizados tá do Windows 11 agora sim vamos conferir é os principais temas aqui inclusive t1 foi deixado aqui pelo gregerson lima beleza pessoal temos esse daqui também é muito bonito os temas pessoal olha que da hora né é pessoal da hora que da hora é mesmo em olha tem esse aqui também aqui tá muito lindo olha só como ficou a barra de tarefa e temos esse dark aqui também que tá super bonito né pessoal muito pernido e aqui pessoal nós encerramos o vídeo deixamos aí preto primeiro deixou no grupo aí vou deixar também o mesmo link do atualizar os drive e direto x microvisual c importante para um bom funcionamento do sistema beleza e um grande abraço valeu tamo junto